Um homem com olha, com olha, sabes? Quem tem alegre minhas? Por acaso é... é... eu tenho sentimentos às vezes. Vamos passar de boa música para a excelente música. É um DJ que gosta de fazer o quê? Dar troll ao seu público. Exato, é a melhor cena. E aí? Mete outra vez, o Darko não viu. O Darko não viu, eu tenho que ver. Vê lá este vídeo. Bora lá, anda cá. Bora, vem connosco. Olha o som do público. É que o gajo veste de propósito para dar trota. Os miúdos todos passados, tipo... Ainda na música, tchau tchau, fica bem. Ainda na música, há um senhor que quis fazer, e conseguiu por acaso, um vinil com uma tortilha. Repara aí. Dá ou não dá? Eu vou tentar recuperar deste vídeo, não dá lá, espero que isto funcionasse. Mas acontece. Alguém está ali atrás a praticar qualquer coisa, mas não interessa. Ainda continuando na música, vamos ver o que para mim é o melhor vídeo da internet deste momento. Não leves o meu cabo! É melhor, passem lá o vídeo. E aí 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 NER ç เต seemed�os até ??? Não há 2000cm mas canta eu Pou42 Mas no mal é Nem omen Ou que no golfe É chá também euinho